Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de RNA, tá? Como nós vimos na aula anterior, a gente produz moléculas de RNA a partir de um processo chamado de transcrição. Então, todas as moléculas de RNA que a gente vai estudar agora, elas representam cópias de determinados genes. Passaram pela transcrição e pela maturação, processos que a gente estudou no vídeo anterior, tá? Essa daqui, pessoal, é um esqueminha, tá meio feio, de uma molécula de RNA transportador, mais simpaticamente conhecida como molécula RNA-T. O RNA transportador, ele tem uma função muito importante, um processo que a gente vai estudar no próximo vídeo, que se chama tradução, tá? Já demos uma olhadinha nisso lá no nosso vídeo introdutório. A tradução é o final, né, do processo todo. Primeiro, a gente replicou o DNA pra ter bastante molécula de RNA, pra que a gente conseguisse produzir mais células, né, e ter um corpo saudável com todas as células com o número correto de cromossomos, certo? Então, antes de fazer a divisão celular, a gente replica o DNA. Isso a gente viu quem faz a DNA polimerase. A partir do momento em que eu precisar de algum produto do meu material genético, por exemplo, a partir do momento em que eu precisar de uma determinada enzima, ou seja, de uma proteína, tá? Eu preciso de duas coisas, transcrição e tradução. Eu preciso primeiro copiar o gene, preciso copiar a molécula de DNA. Esse processo a gente viu que se chama transcrição. Então, a cópia da molécula de RNA, a gente chama de RNA mensageiro, mais simpaticamente conhecido como RNA-M, tá? E essa molécula de RNA mensageiro, que representa a cópia de DNA, ela, na verdade, vai ser mesmo uma cópia dele. Vai ter ali uma sequência de nucleotídeos que foram colocadas de acordo com o que a gente tinha lá no DNA, tá? E essa sequência, ela representa a receita para a produção da proteína que a gente queria, tá? E a gente viu também que quem produz a proteína que a gente queria era uma organela chamada ribossomo. Ok. O RNA mensageiro, a gente já sabe para o que serve. Ele é a receita, né? Ele é a cópia do nosso gene. Ele é o que vai dizer como eu produzo aquela proteína. Qual é a sequência de aminoácidos correto, certo? E ele vai dizer isso para o ribossomo. Só que, pessoal, para a produção de uma proteína, eu preciso de aminoácidos, certo? Esses aminoácidos, eles não vêm do além, tá? Quem traz os aminoácidos até o ribossomo é uma molécula de RNA chamada RNA transportador, produzida pelos mesmos processos que passou a RNA mensageiro, remoção de íntrons e tudo mais, tá? Constituição do RNA transportador é uma fita simples de RNA, que ela é meio dobradinha, né? Ela tem uma conformação tridimensional diferenciada, mas que tem algumas coisas que são constantes. Por exemplo, tem uma região com uma sequência que a gente tem uma adenina e duas citosinas. E uma outra região que é variável que a gente chama de sequência anticódon, certo? Por exemplo, se nessa molécula de RNA mensageiro daqui, a primeira sequência de bases antigenadas, o primeiro códon for a sequência AUG, e essa sequência for lida ali pelo grão de ribossomo, que está a sequência AUG, o ribossomo, ele vai recrutar uma molécula de RNA transportador que tenha o anticódon correspondente. Qual é o anticódon correspondente aqui? Bom, se a sequência é adenina, uracila, guanina, o anticódon que vai conseguir se conectar com esse códon daqui, ele vai ter que ser complementar. Então, a adenina, vocês sabem que complementa com a uracila, uracila complementa com a adenina e guanina complementa com a citosina. Esse é o RNA transportador de um aminoácido específico, que a gente chama de metionina, tá? E esse aminoácido, pessoal, ele vai estar grudadinho naquela parte que é a constante do RNA transportador, aquele ACC que eu falei pra vocês, tá? Então, o RNA transportador, transportador de quê? Ele transporta aminoácidos. Pra que ele precisa transportar aminoácidos, Andressa? Ora, porque esse aminoácido é o que o ribossomo vai utilizar pra conseguir produzir a proteína que tu queria. Depois o ribossomo vai ler a próxima sequência de bases antigenadas, vai chamar o próximo RNA transportador que tem um anticódono correspondente e que carrega um outro aminoácido que vai ficar no ribossomo ali também, vai ser feita uma ligação peptídica entre os dois aminoácidos e assim a gente vai formando, pessoal, conforme o ribossomo for lendo os códons, devagarinho, né? A sequência correta de aminoácidos que vai formar a proteína, que era o que a gente queria desde o início, tá? Pode ser proteína, pode ser só uma cadeia polipeptídica, não importa. O que importa é que pra tudo isso acontecer eu precisei transcrever o RNA mensageiro, né? Lá, naquele processo que a gente viu que acontece dentro do núcleo. Maturar o RNA mensageiro, né? Remover os íntrons, deixar apenas os exons. Depois, a gente precisou da ajuda do RNA transportador pra trazer esses aminoácidos até o ribossomo e precisamos também de um outro RNA que tá aqui escondidinho, ó, nessas moléculas verdezinhas que eu coloquei aqui. Claro que tudo didático, né, pessoal? Essas tracinhas aí, na verdade, eles estão querendo representar o nosso terceiro tipo de RNA, que é o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele faz parte da constituição bioquímica do ribossomo. O ribossomo, ao contrário da maioria das nossas organelas, ele é uma organela que não tem membrana, certo? Por exemplo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, lisossomo, peroxisomos, essas organelas todas, elas têm membrana na constituição bioquímica. O RNA ribossômico, não. Desculpa, o ribossomo, não, tá? O ribossomo, ele é composto apenas por RNA ribossômico e algumas proteínas. Certo, pessoal? Não se esqueçam, o ribossomo, ele é formado por duas simunidades, uma mais pesada e outra mais leve. Certo? Esse processo de tradução, a gente vai estudar com mais detalhes no nosso próximo vídeo. Um beijão e até a próxima!